Já foi em audiência geral, Papa Ratou, oração boa vítima, que se inundação, deve acontecer em Timor-Leste, no Indonésia. Decidero assegurar o meu recorde na preguiça para as vítimas das inundações que, nos dias de hoje, foram colpidos a Indonésia e o Timor-Leste. Senhor, acolha os defuntos com conforto e familiares e sostenha quantos anos perso a sua habitação. O Timor-Leste inundação acontece domingo à madrugada, em Mato Nulo, Resinat, que se inúmero na maioria de vocês no Manatutu. A autoridade de Mós continua a operação que se inundação, em Mato Nulo, Resinat, em Mato Nulo, Resinat, que se inúmero na Rua Nulo, em Mato 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 Nulo, Equipa Cobertura de MN.